Na noite da última sexta-feira, centenas de pessoas acompanharam a carreata com o Papai Noel pelas principais ruas de Piuí e logo depois o acender das luzes da árvore de Natal com 20 metros de altura, que foi instalada novamente na Praça Padre Alberico, no centro comercial aqui do município. O evento marcou o início do Natal iluminado na cidade de Carim, que contou ainda com um grande show da dupla Breno e Vitor. E a noite desta última sexta foi apenas a primeira de uma agenda recheada de atrações que o piunhense terá durante todo o mês de dezembro, com uma vasta programação preparada pela Secretaria de Turismo e Cultura e também pela Associação Comercial e Empresarial, a CE de Piuí. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, teremos um Natal musical também na Praça Padre Alberico, onde diversos artistas e cantores piunhenses irão se apresentar e onde também será instalado um playground para a diversão da criançada. Lembrando que no dia 23, antevéspera do Natal, terá também distribuição gratuita de algodão doce e pipoca. E quem curte esse clima gostoso de Natal já pode apreciar desde a última semana o Circuito Natalino de Piuí, isso porque o município já está em clima de festas de fim de ano. As principais praças e ruas da cidade já estão todas enfeitadas com os adereços temáticos. A proposta é criar o Circuito Natalino de Piuí, com início pela Praça da Matriz, seguindo o caminho de Natal pelas principais ruas do centro da cidade, culminando na Praça Padre Alberico, onde concentra a grande parte do comércio piunhense, inspirando as compras de presentes, aquecendo também a economia local.